Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV. É muito bom falar com vocês. Sejam bem-vindos. Você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Bom, gente, eu vou falar sobre um assunto que dominou a internet na manhã de ontem, que foi sábado, dia 5 de dezembro de 2020. Quem tem o Twitter, viu que um dos assuntos mais comentados do Brasil era a Deise. Mas quem é Deise? O porquê desse meme, desse nome? Eu vou explicar como surgiu esse meme. Bom, a Deise, gente, é uma moradora de uma comunidade lá do Rio de Janeiro. Ela estava voltando de uma festa, um evento, um baile, sei lá o que era, e estava alcoolizada, bebendo muito. Uma amiga dela filmando, Deise, você não para de beber, ela fez aquela dancinha do funk e tal, e saiu cambaleando, andando pela rua. Aí ela andando pela comunidade, lá próximo onde ela mora, aí ela foi encostando na parede das casas. Ah, ela encosta numa parede, só que ela acha que a parede, na verdade, era o portão de uma casa. O portão estava encostado, gente. Olha que ela encosta. Vocês podem procurar o vídeo aí na internet, tá? Coloca o meme da Deise aí. É, acho que é Deise Gouveia o nome dela, no Instagram. A hora que ela encosta nesse portão, ela cai, gente. Ela cai e sai rolando escada abaixo, porque a casa era um portão e tinha escada. Aí ela cai dentro da sala da mulher, gente. Olha só que confusão, que história, né? Imagina, você está na sala da sua casa, aí cai uma pessoa lá dentro da sala da sua casa do nada. Né? Enfim. Aí depois, né, isso viralizou na internet. Ela ganhou milhares de seguidores no Instagram. A última vez que eu li, estava com 44 mil seguidores. E aí a mãe dela aconselhou ela ir lá na casa da mulher pedir desculpa pra mulher. Ela foi. E aí depois ela viu que a mulher é uma senhora bem humilde que faz tratamento de câncer, gente. E aí a Deise, né, aproveitou seu poder aí de influenciadora, né, porque ganhou bastante seguidores, pra pedir ajuda pra essa mulher, né, que tá precisando. A mulher usa fraldas. Então, quem quiser doar, eu vou deixar o Instagram dela aqui do lado, tá? Você entra em contato com a Deise, qualquer tipo de doação, pra essa senhora que precisa muito. Então, foi uma situação que acabou levando a outra, né? Acho que isso não aconteceu por acaso, né? Ela caiu dentro da sala da mulher e aí já teve a ideia de ajudá-la, né? Então, uma história bem curiosa. Um meme é uma situação engraçada, mas no fundo tem algo triste, né? Então, é isso, gente. Então, tô explicando pra vocês como surgiu o meme da Deise, tá? Fico por aqui. Meu Instagram, arrobaandreapontes, esse que está na tela. Comenta aí o que você achou de toda essa história. Deixa seu comentário, a sua opinião que eu quero saber. Convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtir a página do Coluna da TV no Facebook. E agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias. E se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, agradeço a vocês que nos acompanham, que assistem, que comentam, que interagem, que assistem os nossos vídeos. E a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo, hein? E a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo vídeo.